Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Shadowrun No último episódio vimos que uns mercenários foram emboscados E ai começamos a jogar com o Shoshua, o samurai humano Fomos pegar as coisas do nosso irmão que foi morto ai Só que a gente teve que pagar porque ele deixou de pagar o cara lá E ai para conseguir dinheiro, primeiro a gente teve que eliminar com zumbis Depois fizemos um servicinho de entregas E pegamos as coisas do irmão Só que agora a gente tem que descobrir que tem uma médica lá E um... como é que fala? E aí 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 Eu acho que talvez tenha aberto alguma desses... Tchau, tchau. Vamos ver se deve entrar... Tchau. Oh, a loja de arma. Tchau, tchau. 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 Ah, o vendedor anda, eu tenho grande quantidade de sabeware, por favor sinta-se livre para olhar ou comprar Nossas fábricas médicas são também avaliadas se você requer tratamento Ah, vamos ver, por favor... Sabeware, o que você tem para nós? Ah, vou ver aí, né? Oh, melhorar a nossa força, né? Oh, melhorar a nossa força, né? Ah, vou ver aí, né? Ah, eu tenho... 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 Ah... Será que é o Karma que a gente precisa? E o que eu vi é o Karma? Não, a gente ainda tem o Karma Não, a gente ainda tem o Karma Não, a gente ainda tem o Karma Não, não, não O cara só deu umas informações aí pra gente Ah, a gente tem que ir pro hotel pra usar o Karma Melhorar o Carisma Porque... Tô no nível máximo do Carisma já Porque aumentando o Carisma a gente pode... Qual fala? Quando a gente fala com o povo eles... A gente consegue... A fala é... Ah, os atributos que a gente aumenta é igual no Fallout Ah, aqui é a loja de armas O que eu acho que é onde foi a gente fez os... Ah, pelo amor de Deus... Cai dentro... Eu quero testar minhas habilidades novas... Falta aqui essa merdinha... Na lindo momento né... O que é importantes nesses né? Adiadoram... Aí tu né? Nossa, 500 pela informação, tá certo. É, não sei o que, ah, dê um... 100, apenas pergunte o que você quiser saber. E fale o que você sabe sobre o meu irmão Michael. Agora, isso é uma raridade, eu não tenho uma pista sobre o que você está falando. Diga o que você quiser, eu comecei a cavar e ver o que eu posso arranjar. Qual é a sua história? Estou procurando por informação... Tá, o nome é Boris, qual é o seu serviço? Eu sou um fixer. Que quer dizer que se você quer alguma coisa, eu posso consertar. Com própria motivação monetária, mas é claro. Que itens você tem a oferecer? Me deu uma dica sobre a sua necessidade. Você está procurando por equipamento ou arma? Que armas você tem? Não, era o B. Mas então... Então... Eu tenho um... ... Passaporte para mil... É... Acho que sabe... Passaporte para mil... É... Acho que sabe... O que é que a gente consegue ainda dar um dinheiro lá? Queria dar de engraçadinha Vamos falar com o cara, a gente precisa de uma mil grana para um passaporte É maluco, estou precisando de um trabalho Pô, esse aqui não o cara aqui Um anão está aqui, estou procurando por informação A gente pode contratar ele, mas eu não quero não Estou precisando de grana, não perder grana Ah é aqui, eu entrei no lugar errado Estou procurando para um trabalho Vai ver esses Halloweeners O contacto lhe dará um pacote Leve para o Little Shiba Então vai ter que fazer o serviço de entrega E aí Acho que era aqui? Não, acho que é os caras da direita Então você é a mula que eles mandaram para nós Aqui está a coisa, agora se manda a mula Mas respeito que enfiar a bala no seu Aqui está o Fios Ah Domo de um Ele joga você um créditos 510 Vou tentar fuzilar uns... De repente uma perturbação a frente Se uma pessoa for uma louquinha, a pessoa rapidamente desaparece na multidão Deixa eu matar uns zumbis aqui pra ver se a gente ainda ganha dinheiro matando eles Que eu acho que é mais rápido que fazer serviço Isso aqui Viva lutando Não tornou uma pessoa. Uma hora ta cheio de bichos aqui, outra hora não aparece ninguém Acho que a gente vai ter que ir lá falar pro cara dela Então, ataque Ok Não era pra gente matar os cara mas pô É uma operação disfarçada que tava acontecendo mas os cara quiseram partir pra cima Não posso fazer nada Ai cara me arrumou mais um trabalho ai Lá pro pequeno Shiba, lá você encontrará o meu cliente Mike Nana Escote meu cliente para lanterna do chacal Você será pago pro meu cliente e chegue em segurança no meu destino E onde é que é essa lanterna do chacal? E onde é que é essa lanterna do chacal? Só se fosse esse aqui, acho que esse aqui é do lado E aí está você Garoto, tô querendo te ver Estou... Que eu não posso andar na rua sozinho Bem, vamos se mexendo Estou... Com uma agenda apertada E se alguém tentar alguma coisa Ha... Acaba com eles Não precisa andar mais rápido cara Eu sou devagar mas ser bem mais Obrigado pela escolta Pô, isso aqui foi fácil Aqui estão os créditos Pelo trabalho bem feito Estou certo que vou dizer meus amigos sobre o seu serviço Beleza 630 Pô, a gente precisa de 400 ai pra comprar o passaporte Mas é isso meu povo A gente deu mais umas voltas ai pela cidade Fizemos um upgrades Compramos umas armas Se quiser mais alguns serviços Só que eu vou dar uma olhada Pra ver o que que é realmente que a gente tem que fazer Se eu realmente tem que... Comprar o... Passaporte Ou se eu... Tem que fazer outra coisa Porque esse aqui é meio mais complicadinha Não é mesmo maluco Toma na cara pra ver se Então é isso ai meu povo Não posso apesar de ver direito o que a gente tem que fazer Então até lá, tudo de bom E foi